Fala galera, eu sou Eric Oliveira, eu sou guitarrista solo da banda paulista de reggae Mato Seco e hoje eu faço parte do time da PHX, essa marca de instrumento musical que eu já acompanho há muitos anos e hoje eu tenho o maior prazer de estar fazendo parte desse time maravilhoso com esses músicos maravilhosos que tem nesse time da PHX. Eu sou músico autodidata, aprendi a tocar numa época onde não existia internet eu comprava as revistas de banca de jornal e ali tinha alguma coisa de reggae foi onde eu comecei a me aprofundar mais no instrumento, quando eu comprei um violão eu não sabia nada, eu sofria pra fazer um acorde, mas eu já sentia que aquilo ali poderia transformar a minha vida e foi um processo muito difícil, até eu começar a aprender a tocar o primeiro acorde um A maior e um A maior. E quando eu comecei a tocar, que eu comecei a ter uma execução no instrumento aquilo ali pra mim foi uma superação muito grande. E aí eu venho há 20 anos trabalhando com música fazendo turnê fora do Brasil, fazendo turnê nacional também, rodando por todos os estados do Brasil tocando os maiores festivais, onde lá atrás eu nunca imaginei que poderia estar no dia de hoje fazendo parte através desse instrumento aqui. E eu nem imaginava que depois de um tempo, quando eu comecei a tocar a gente se juntou, a banda e a gente não imaginava que poderia chegar onde nós chegamos porque ali era só uma cursão de adolescente pra fazer um som, mas quando a gente começou a fazer um trabalho autoral a gente viu que aquilo era uma mensagem positiva, que aquilo poderia dar certo e a gente continuou. E agora 20 anos depois a gente continuou na estrada, sendo referência nacional, onde eu não imaginava que lá atrás, quando a gente começou, poderia se tornar realidade. E quando você tem determinação, foco mesmo que você não saiba tocar, se é um músico que toca todo tipo de estilo mas quando você acredita e você coloca o coração e amor pra fazer aquilo que você acredita você pode ter certeza que pode demorar o tempo que for, mas aquilo vai dar certo. Eu quero agradecer a PHX por estar fazendo parte desse time agradecer todas as pessoas que estão envolvidas pra que isso veio acontecer e que você, que está assistindo esse vídeo agora, você continue não importa o que você faz se você toca, se você é um médico, se você é um tatuador não importa o que você faça só continue fazendo faça aquilo que você tem dentro do seu coração e não deixe ninguém tirar você do seu foco e do seu caminho porque você vai ter várias adversidades pra você mudar o seu foco pessoas vão dizer que aquilo não vai dar certo mas a única pessoa que sabe se pode dar certo ou não é você e está tudo aqui dentro então continue, essa é a mensagem que eu deixo pra você que está assistindo esse vídeo e aí vamos lá e aí Obrigado.